Ela tá comigo nesse rolê Ela sabe que ela é minha de fé Joia vivada Não quer ter que te dar pra Tá no pescoço e chinelo Me dando o sinal amarelo Tá vendo o que cês não fizer Atlanta no cap, yeah Dindim na V-Bag, yeah Papo reto, irmão Deixa eu perder pra você aqui Vamos lá, vamos lá A gente precisa de um Mike Long, mano A gente precisa de um Mike Long A gente começa, é 30 a 30, tá? O moto começa desde 30 a 30 Mas a mão de vocês ainda não começaram Então vem pro alto, a mão de vocês A mão de vocês também começa Só pra você saber que eu sei Já era, tá bonito Só quem ama a mãe, levanta a mão Só quem ama a mãe, levanta a mão no ar Vem geral, vem geral P.H. no grito Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Ei, cês vão falar Um dia chega a sua vez Tá ligado? Tipo assim Ó, ó É o branco e o preto unido E nem é jogo de xadrez Um dia, chega um dia Um dia, chega a sua vez É o branco e o preto unido E nem é jogo de xadrez Um dia, chega um dia Um dia, chega a sua vez E vem no ovo O que é, caralho, que é caralho, que é caralho, que é bom, bom, bom Papi, papi, vou te bater no meu mano porque na verdade eu tô aqui, aqui pra te bater Não consegue mano porque eu represento o hip hop Papi não é papa mas não consegue ver que ele é o papi, pop Para que eu tô ganhando de você fazendo a rima e eu tô esticando Tipo o papi, tipo o papa que mora lá no Vaticano Mas você não é o MC bom Na verdade eu tô te tirando Dessa chave, nessa frase E o seu nome vaticando Porque eu tô te amassando Eu vou, um até gordô Igão rolou com o pressor E se o verso que vai então Faço a rima aqui sem caguete Se eu sou um rolo do pressor Faço por cima, você vira um tapete Uou, 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 uou Você perde meu mano Você sabe que agora tem improvisação Rolo com o pressor na minha frente Travou, rolo com o pressor Não lida na pressão Qual complicado? Essa é a verdade Eu sou MC, não do ano Tipo o Margrim, tipo o Margrim Moda daqui, bike, bike, cano E aí, volte, vou matando Bata é nome de mexe, 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 mexicano Você tá perdendo aqui para mim Você sabe que você já perdeu Eu vou, mexicano Moda que mexeu no meu Você tá comprando Essa aqui é a verdade Isso é criatividade Não quer dizer que você me atacou Igual você falou Papá ou papi Já moscou Gordou com meu sopa de letrinha E depois tomou no seu popô Eu quero ouvir muito barulho Eu quero ouvir muito barulho Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imazumota Pra quem gostou das imazumota Papi 1 a 0 papi Mas dá essa perdida E quem quer votar Eu vou gritar Zague Zague Vamos ver pro alto Novamente Que é de lei É lei da casa Tá ligado, família É lei da casa Eu vou botar a mão Tivemos que me inspirar Porque é o que vai acontecer Muito obrigado Vem geral, vem geral Só se gritar Vou puxar esse aí Geral, geral Vem geral, vem geral Vem geral Vem geral E botar a mão pro alto E vamos acelerar Ha ha Bololo E jogar a mão pro alto Vem comigo acelerar Bololo Ha ha Bololo La 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 E ver o Oh 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 Tá ele caralho É ele caralho É caralho É caralho Pou, 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 pou Ha Quando eu rimo Sabe que eu faço frio Eu não vou sair Como você gosta de falar Que cê é gordo Por dentro Que você vai explodir Essa que é a verdade Isso é sequela É que eu não sou sentinela Construção boa Entrega uma bosta Uma casa bonita E se sente sozinho Dentro dela Eu não sou assim Que a rima é desse jeito Eu não trago preconceito Já falei que eu sou bom de construção Mas o verso bom que é meu efeito Não põe defeito Cê tá perdendo Essa é verdade, gordão Vou dizer Parei de bonita Só que mal feita O teto caiu em cima de você Aí é muito complicado Isso é visão Sangue no olho Já você, mano É gordo Carne de porco Se eu comer Eu ainda faço molho Essa que é a ideia Cê tá louco Que eu vi no tapete Se eu botar uma massa Na sua boca E botar no forno É um porco no rolete O que que é? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que que é? Ele te atacou Você vai deixar Eu não deixava, filho Só matar agora Rimazem 3, 2, 1 Rima Tipo sopa de letrinha Minha rima encaminha Faço minha rima Agora que é muito rara Não adianta falar de sopa de letrinha Eu como e vomito Palavra na sua cara Cê não consegue Falar de paredes vazias Fazendo uma rima Então agora não é skit Que eu tô te batendo Nessa minha skit O paredes vazio Eu pinto com grafite Fala aqui então Não sou grafite Mas eu faço jão Na improvisação Se eu fosse grafite, mano Seria artilheiro Fazendo um gol direto Agora aqui da seleção Mas eu ganho de você na real Faço veste então Agora que é surreal Sou corintiano Não sou porco a rolete Porque eu nunca torci Pra time ser mundial Faço veste então É com amor Porque na verdade Eu faço veste então Agora se eu faço com amor Faz mundial Quero ventilador 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 Já levanta a mão Já levanta a mão geral 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 Geral Tipo assim Tipo assim Faz a voz Olha o pé Vai ficar no trem Vai ficar no trem Vai ficar no trem Faz a voz Olha o pé Vai ficar no trem Vai ficar no trem Vira papai Vira papai Vira aqui Reparou E você reparou Porque mano contra mim Porque você não parou Maçã na minha boca Eu faço a rima Sagacidade Maçã no seu crânio Prova a teoria da gravidade Agora ele tá tentando fazer uma rima pra ganhar Que cê deu falha Tentou três rima com maçã Mas só conseguiu ser amassado na batalha Esse cara é mó louco Eu bebo rum Colô meu flow de Xperl Sem mundial cê tá bom Ah não 51 Falo aqui pra plateia Minha rima eu não sou Logan Eu sou slogan Minha rima é boa ideia E cê me entendeu Faço uma rima aqui nesse papel Não sou 51 meu truta Olha o frio que tá Mano eu sou muito mais cariri com mel Você tá falando do que tá acontecendo Você tá ligado que você não tem uma autoestima Cê falou que pra batalha cê traz uma boa ideia Só que a boa ideia é que cê traz onde tá a maior rima Muito complicado O que tá acontecendo Esse cara é louco Ele já sufoca A formal não travei Eu só imitei o mota Você tá ligado então agora eu vou além Cê tentou imitar o cante fazendo vídeo flow Mas na verdade meu mano Você trava também Para então agora Faço minha rima Então agora Faço minha raia Cê não consegue mano Eu quero fazer minha rima então E me imitar Fala agir Até papagaio fala Esse cara é muito louco agora Você não esquece Esse é o seu talento Esse é o que você nunca vai ter com o rap E esse aqui é o que cê merece Eu falei que eu tava bom Que eu treinei Que eu voltei Eu me senti vivo Olha o gordinho perdendo Ele gosta do que? Do PC Dá positivo PC dá positivo Mas você lagou Porque seu rap é negativo Porque eu faço minha rima E te mando ao réu Meu gerenciador de tarefas Pois seu PC Eu tô delo Todo mundo sabe Que menos e menos dá mais Só que aqui você já perdeu Eu tô bom Você também é bom Você com você na batalha dá eu E não é querendo pá Não usar isso contra nesse fim Eu vou falar mesmo Hoje eu tô muito monstro Só perdo seu Big Mike Pra ganhar de mim Vamos lá então E aí família Olha o barulho aí Foco pra votação aí Certo mano Quem começou aqui foi o Mota Muito barulho Pra quem gostou das irmãs do Mota Obrigado pela palminha Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das irmãs do Mota O Mota O Mota É o segundo finalista Muito barulho O Mota